Olá, criançada! Tudo bem? Aqui é o tio Mião, tio Miojo, tio Marcelo e vim trazer mais uma historinha para vocês. Vocês gostam de historinha? Ah! Eu vim contar aqui uma historinha muito especial, que é uma historinha clássica, que é a historinha do Pinóquio. Você já viu falar do Pinóquio? O menino de madeira que virou menino de verdade? Sim! É! Então vim trazer para você a história de Pinóquio. Então, vamos de história? Ah! Então, simplesmente, lá atrás existia um marceneiro, um homem chamado Gepetto. Sim, Gepetto! E ele simplesmente gostava de fazer muitas coisas de madeira. E fazia aqui, fazia ali, até que ele simplesmente um dia pensou em fazer o menino. É! Porque ele simplesmente vivia sozinho, não tinha muitos amigos e simplesmente ele queria um filho e não podia ter filho. É! Então, Gepetto teve uma ideia de construir um boneco para ele, né? Quem sabe poderia ser seu filho. E assim, é, pegou lá a madeira e começou a talhar, 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 até que formou um boneco. Um boneco muito bonitinho, que se chamava Pinóquio. E assim, Pinóquio era um boneco que ficava lá na partilheira. E o nosso amigo Gepetto se olhava para o Pinóquio e simplesmente desejava que um dia ele fosse um menino de verdade. E ele sonhava e queria tanto que aquele boneco se tornasse realidade. Até que um dia apareceu uma fada. E vendo toda aquela situação, a fada azul, ele jogou um pozinho no boneco. Até que aquele boneco, o Pinóquio, ele se tornou um menino de verdade. E aí, quando Gepetto viu aquele boneco, que agora era simplesmente um menino, ele ficou feliz, abraçou aquele boneco, abraçou o menino e ficou todo, todo. E aí, todo menino precisava ir para a escola. Todo mundo tem que ir para a escola, estudar, aprender. E assim é o nosso amiguinho também. Mas Gepetto não tinha dinheiro para levar o menino para a escola. Era muito difícil a sua situação e tinha que comprar material escolar. Então, o nosso amigo Gepetto foi simplesmente falar para o menino, olha, vou te dar um casaco muito bonito para você ir para a escola. Um casaco chique, bonito, para ele poder ir para a escola. E comprou com muitas economias um material escolar, para ele poder estudar e aprender direitinho. Mas Pinóquio tinha suas artes e ele era danado. Simplesmente gostava de aprontar, de fazer algumas coisas. Gepetto brigava com ele, que às vezes não pode fazer isso, não faça maldade. Mas Pinóquio muitas vezes não obedecia. E assim apareceu um grilo falante, que começava a tentar orientar Pinóquio, não faça maldade, não briga, não isso, aquilo. Mas Pinóquio olhava para ele e não dava muita atenção, não. Às vezes ouvia, às vezes não ouvia. E o nosso amiguinho aqui sempre avisava, não faça maldade, porque terá as consequências. Ou você será um grande profissional fazendo bem e estudando, ou será um grande mal acabando na prisão, nas grades. Mas Pinóquio era Pinóquio, não obedecia. Um dia aprontou na escola e chegou em casa. O Gepetto perguntou como foi a aula. Ah, Pinóquio já enganava, disfarçava e não obedecia. E assim a fada ficou muito brava com isso e jogou um tchum no Pinóquio, que toda vez que ele mentisse, o seu nariz ia crescendo, crescendo, crescendo e ficava grande. Porque estava mentindo e não tinha como esconder isso. Pinóquio um dia pegou o seu material escolar e vendeu o seu material escolar. Vendeu o seu casaco, tão bonito, por causa de umas moedas de ouro. E simplesmente a raposa e o gato apareceram e enganaram, simplesmente por causa daquelas medalhas de ouro. E aí, ele tendo aquela medalha de ouro, o que aconteceu? Ele também perdeu as medalhas de ouro, tudo, e ficou zerado. E Gepetto, percebendo algo estranho, chegou para Pinóquio. Pinóquio, cadê o seu casaco? Pinóquio, cadê o seu material escolar? Ah, eu perdi no caminho. Ah, eu fui perdendo, perdendo, perdendo. De repente, o seu nariz cresceu. E Gepetto viu, o seu nariz cresceu. O que aconteceu? Simplesmente, ele percebeu que ele estava mentindo. E ele pediu desculpa, porque toda vez que mente, o seu nariz cresce, pedindo desculpa. Voltava normal o seu nariz. Até que um dia, Pinóquio, também, com suas artes, ainda não aprendeu a lição. E ele acabou sendo preso, atrás das grades, por causa das suas artes. Porque andava com más companhias. E a fada tinha que ir lá, muitas vezes, salvar Pinóquio. Mas um dia, não teve jeito, Pinóquio ficou preso por suas maldades de novo. Pinóquio não obedecia. E o seu nariz cresceu, cresceu e ficava grande. Todo mundo tirava sarro do Pinóquio. Até que, um dia, Pinóquio sumiu de vez, porque estava preso. E Gepetto foi procurar. Pinóquio, Pinóquio, Pinóquio. E não encontrou. Achou que estava no mar. Foi pegar o barco. Até que, uma baleia, com boca grande, engoliu Gepetto. E a fada foi avisar. O grilo foi avisar Pinóquio. Pinóquio, seu pai sumiu, desapareceu. Pinóquio, percebeu, todos os erros que estava causando, que causou para o seu pai também. Então, ele reconheceu os seus erros e decidiu, não vou mais fazer isso. E seu nariz voltou ao normal. Seu nariz, simplesmente, ele conseguiu escapar da prisão. E, dessa vez, ele disse, não, eu vou salvar o meu pai e vou melhorar. Então, foi atrás, de um lado, do outro, procurando até encontrar no mar aquela baleia. E, simplesmente, foi lá até a baleia. E também a baleia, uau, comeu Pinóquio e Gepetto. Pinóquio encontrou seu pai. Pai, me desculpa, eu cometi muitos erros. E pediu desculpa, seu pai. Pai, acolheu. Mas, e agora, como vamos sair dessa baleia? Não tem jeito, nós vamos morrer aqui. Não, tem um jeito. E aí, simplesmente, Pinóquio começou a fazer cosqueta, cosqueta. Naquela baleia. E, simplesmente, ah, uuuh, conseguiram sair, porque a baleia deu um espirro grande. Veja, Gepetto e Pinóquio viveram felizes, muito contentes. Agora, seu nariz, quando, às vezes, ele queria fazer uma mentirinha, ele percebia que o seu nariz ia crescer. Ah, ele pedia desculpa e fazia sempre o bem. Porque ele precisava ser um garoto bom, ter uma profissão. Assim é a história de Pinóquio, um clássico que todo mundo conhece e sabe como que é, né? Até a próxima! Não deixe de ver. Inscreva-se no canal Sonhos de Francisco no YouTube. E vamos lá, e todo o hashtag Sonhos de Francisco ou sonhodefrancisco.blogspot.com E assim veja muitas histórias. Tchau, meus amigos! Tchau, meus amigos! Tchau, meus amigos!